Galera, ó, caos e histórias, um biguá brigando com o outro por causa do mandio, olha lá o tamanho do mandio, olha lá para vocês verem, na nossa frente aí, que legal, que bacana, olha, tamanho do mandio que o biguá pegou e o outro brigando com ele, olha lá, querendo arrancar um pedaço, opa, quase que ele perdeu, perdeu, acabou que ninguém ficou com o mandio, esse aí que é um caos e histórias mesmo, ninguém ficou com o mandio, valeu galera! Galera, caos e histórias do Rio Grande, no meio da pescaria, eu já vi quatro ou cinco tornadinhos igual aquele lá, que está acontecendo atrás das árvores, direto, devido ao ar quente, massa de ar quente com ar frio, agora ela está se desfazendo, olha lá, olha, mas já vi uma porção, ali onde foi colhido uma cana, o solo deve estar muito quente, agora ele está se desfazendo, olha, que legal, um atrás do outro. Pelo menos peguei um, toda vez que eu ia pegar um, não conseguia, é isso aí, caos e histórias.